Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O tratamento de Alzheimer. Programação da Bras marca o dia de conscientização sobre a doença. Famílias desabrigadas no Xingu aguardam mediação do problema. Fundação Nazaré de Comunicação lança campanha pelos 400 anos de Belém. Professores em Altamira reivindicam contratação de novos professores. Conheça a história de uma romeira que há 17 anos acompanha o sírio na corda. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a situação da arborização da cidade de Belém. Hoje, segunda-feira, 21 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Estima-se que mais de 35 milhões de pessoas sofram de Alzheimer no Brasil. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas existem terapias para amenizar seus efeitos. Exercícios de alongamento e respiração são algumas técnicas utilizadas no Tai Chi Chuan, uma arte marcial de origem chinesa. As aulas que acontecem em uma academia em Belém são especiais por um motivo. Os alunos são pacientes que possuem Alzheimer. O método ajuda a diminuir os sintomas acometidos pela doença, promovendo a qualidade de vida. Além da socialização com o idoso, então o grupo de idosos, tendo essa vivência com outros idosos é muito importante para pacientes com a doença de Alzheimer, mas principalmente a atenção, o foco em relação a cada movimento, cada detalhe. E vão atribuindo todo esse conhecimento do movimento, o que eles conseguem fazer. Então, com o decorrer do tempo, se ele praticar uma atividade física que estimule essa percepção dele em relação ao movimento, à respiração, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a tensão muscular, isso promove vários fatores que contribuem para amenizar o agravamento da doença de Alzheimer. O Alzheimer não tem cura, mas atividades como esta são consideradas eficazes no tratamento da doença. O mais importante é sempre fazer o que o paciente gosta. A gente tem que acabar com esse mito de que o paciente nunca dançou, ele nunca fez atividades que ele não gosta, então quando ele é doença, a família quer que ele venha fazer qualquer atividade. Mora, ele tem que sair de casa, ele tem que fazer. Mas ele sempre gostou só de ir à missa, ele sempre gostou só de passear na praça, ele sempre gostou de ir num restaurante, ele sempre gostou de fazer coisas que ele fazia sempre. Então, continua fazendo coisas que ele gostava de fazer sempre, é de ir numa missa, de ir numa praça, de visitar um amigo. Não necessariamente ele precise dançar, ele precisa. Agora, é fundamental que ele também faça, né, é importante que ele movimente, né, porque aí ele ganha a mobilidade, ele não perde a funcionalidade dele. Dona Ângela faz todos os movimentos orientados pelo professor e diz que no Tai Chi Chuan o relaxamento é garantido. Me sinto muito bem, muito forte, parece que eu estou revivendo, né, estou na mocidade. Dá pra relaxar então? Dá, dá, dá. Belezura. A Arlete é filha e cuidadora de Dona Ângela e sempre acompanha as aulas. A presença do familiar é fundamental no tratamento. É muito importante a família, né, estar presente, que ela se sente mais segura, né, mais firme, ela que já é, né, pelo comportamento que você viu dela aqui na dança, no exercício. No Brasil existem mais de um milhão de pessoas com a doença e muitas delas não são diagnosticadas. Por isso é importante sempre manter os exames em dia. A prevenção ela é fundamental em todos os sentidos, porque prevenção, que fique bem claro, não significa que você não possa um dia vir a ter. A doença ou a Alzheimer é democrática, então qualquer pessoa pode vir a ter. Nós tivemos algum tempo atrás, já no dia 10, nós passamos uma sessão de filme, que é para sempre ali, e sim onde demonstra isso bem claramente, que a profissional do filme, no caso, era uma profissional intelectualmente muito ativa, mas entretanto ela teve Alzheimer. Então, a gente tem que se prevenir, sim. Em comemoração ao Dia da Árvore, acontece hoje aqui em Belém uma programação especial em vários espaços da cidade. No Mangal das Garças, várias atividades lúdicas iniciaram por volta das 10h30 da manhã. Na programação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estava previsto o plantio de sete mangueiras na Praça Dorothy Steng, na Avenida Senador Lemos. E, de acordo com a SEMA, no decorrer da semana, a Praça Dom Pedro II, a Travessa do Chaco e a Avenida Marechal Hermes também receberão plantio de árvores. Amanhã, no Bosque Rodrigues Alves, haverá atividades como trilhas monitoradas e plantio de mudas para o público infantil. E o tema da nossa entrevista de hoje é a arborização na cidade de Belém. E, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo e Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, a quantidade de árvores em Belém diminuiu nos últimos 23 anos e a redução tem reflexo direto no clima da cidade. Para saber mais sobre como funciona a manutenção das árvores na capital paraense, vamos conversar com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Dereck Martins. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar aqui a conversa com o Secretário de Meio Ambiente, a gente lembra você de casa que você pode enviar perguntas pelo WhatsApp, o número 988023444. Você pode participar ao vivo aqui com a gente da entrevista. Secretário, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco no Nazaré Notícias. A gente sabe que Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, não é? Então, mas essa pesquisa da Universidade Federal do Pará revelou que nos últimos 23 anos houve uma redução desse número de árvores na capital. A gente sabe também que existem muitos problemas em relação à manutenção dessas árvores. A gente sabe que as chuvas e outros fatores contribuem para que as árvores tombem, né? E são muito antigas. Como é que é feita a manutenção da arborização da cidade de Belém? Obrigado pelo convite. A Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Meio Ambiente, realiza diariamente ações preventivas para as árvores de Belém. Belém e seus distritos têm um pouco mais de 120 mil árvores, localizadas nos logradores, nas praças, nos hortos, no bosque e em outras localidades. E essas ações, elas são realizadas com o intuito de manter essas árvores, manter a qualidade dessas árvores, né? Através de podas de levantamento, podas de rebaixamento, podas de limpeza, retirada de ervas de passarinho, que são danosas a essas árvores, bem como o monitoramento dessas árvores para garantir que, quando chegando ao final da vida, possam colocar em risco a população, elas são feitas a retirada e o manejo dessas árvores. Então, a gente faz a retirada e colocando outra no local. Essa diminuição das árvores, é importante lembrar, que ela faz parte, a urbanização da cidade é que ocasiona essa diminuição de áreas verdes. Nós temos o levantamento, e que vamos atualizar agora, para garantir que a Prefeitura de Belém tenha um plano de ampliação de áreas verdes de Belém, incluindo aí a arborização urbana, que é realizada anualmente. Nós temos aí hoje, inclusive, fazendo plantio em várias praças, em várias ruas, e isso acontece durante o ano inteiro, visando garantir o aumento dessa arborização, principalmente para aqueles bairros onde haja um déficit de arborização. Então, nós temos bairros onde há uma arborização bastante elevada, e outros que há uma arborização menor. Em menor quantidade. Então, para esses bairros, nós temos ações específicas para plantio. No caso do Marco, da Pedreira, que tem uma baixa arborização, uma baixa cobertura verde, e nós temos feito ações específicas para garantir que seja elevado o número dessas árvores. A gente tem tido períodos muito quentes, inclusive explicados por fenômenos meteorológicos, e a gente sabe que essa questão da arborização também interfere no clima. Existe uma meta estabelecida pela Secretaria de Meio Ambiente para aumentar essa arborização, para que a gente tenha essa sensação de calor diminuída, digamos assim? Sim. Nós temos aí a previsão de plantar mais de 3 mil esse ano. Já conseguimos plantar uma grande quantidade de árvores em Belém, e continuaremos plantando até o final do ano. Os benefícios das árvores são muitos. Hoje se comemora o Dia da Árvore, e é importante a gente lembrar da importância deles nos logradouros, que é não somente a melhora da sensação térmica, mas proporciona sombra, proporciona abrigo, serve como refúgio para a fauna, principalmente para as aves e outros animais, e mantém a cidade mais bonita, um aspecto mais agradável para você, inclusive valorizando o espaço público de uma forma geral. Agora, existem dificuldades específicas para realizar o plantio de árvores nesses bairros onde existe essa carência de arborização, como o senhor falou, a Pedreira, o bairro do Marco, Terra Firme, principalmente esses bairros da periferia de Belém. Existem desafios específicos, dificuldades urbanas mesmo? Sim. Existem desafios que não são comuns a Belém, são comuns a todas as cidades que não tiveram um planejamento no seu ordenamento como um todo. Então, muitas vezes, essas ruas onde você tem o calçamento, não garantir o espaço mínimo necessário para que se coloque todos os aparelhos urbanos que terão. Não somente árvores, mas os postes para a fiação elétrica, garantir o passeio dos transeuntes. Então, muitas vezes, há uma dificuldade a mais que são exatamente a falta de espaço onde colocar essas árvores. Mas, para isso, nós temos os parques, as praças, que também nós temos colocado como meta para ampliação de áreas verdes, micro-áreas dentro dos bairros, né? Garantir que hajam esses espaços para você garantir aí os benefícios que vêm advindo dessa arborização. A gente já tem uma pergunta, secretário do Jorge Lobato, aqui de Belém. Muito obrigada pela participação. Ele quer saber se ele mesmo pode fazer a poda de árvores que ele tem na frente da sua residência e se ele pode plantar novas árvores ou se é preciso realmente entrar em contato com a secretaria. Todas as diretrizes da arborização, elas são baseadas no nosso Plano Municipal de Arborização de Belém, que é uma lei municipal e que prevê todas as diretrizes necessárias. Nós temos em nosso site um local onde você pode manifestar interesse de fazer o plantio de árvores. A partir dessa manifestação, nós mandamos uma equipe técnica até o local para poder identificar quais são as espécies mais adequadas e os cuidados, o local exato que pode ser feito o plantio. Mas essa parceria é garantida pela Prefeitura de Belém através da Secretaria de Meio Ambiente. A Maria Cândida, aqui de Belém, ela diz que na avenida, o governador José Malcher, ela percebe que existem vários pontos em que as árvores encobrem a própria sinalização e semáforos. Ela quer saber como é que ela pode entrar em contato para que seja feita a regularização disso. Também através do site da Secretaria, é possível fazer a solicitação de podas, a solicitação, informar árvores que tenham risco de queda para que nós possamos programar as ações. Essas ações de limpeza, de podas de limpeza, elas também são realizadas periodicamente. Agora é importante entender que as árvores são seres vivos e que necessitam de podas permanentes. Não é uma única vez que se faz para realizar, mas isso precisa ser ao longo de todo o ano para garantir exatamente esses cuidados. Agora a gente sabe que as mangueiras, elas chegaram a Belém no período de Antônio Lemos, não é? Então elas fazem parte de um processo histórico de urbanização da nossa cidade. E na programação da Secretaria, hoje houve o plantio também de sete mangueiras, nesse sentido do simbolismo que tem essas árvores para a capital. Mas a gente sabe também que existem outras que seriam mais adequadas. Quais são as principais espécies que poderiam ser plantadas na nossa cidade? Exatamente. A mangueira, ela foi plantada há mais de 100 anos, então no centro histórico, principalmente, essas árvores, quase em sua totalidade, elas são centenárias. Então possuem em torno de 120, 130 anos. Por isso requer também um cuidado maior. Então, obrigatoriamente, inclusive é importante ressaltar que as mangueiras são tombadas, por lei aqui em Belém. Então, obrigatoriamente, quando há retirada de uma árvore dessas, que ela chega ao final da vida, nós fazemos obrigatoriamente a colocação de outra. Além de nós colocarmos em outras praças, em outras ruas também, as mangueiras, como uma forma de manter. Há um simbolismo, né? Belém, Cidade das Mangueiras. Então, nós fazemos o plantio também de mangueiras. Bem como de outras espécies, nós temos aí mais de 40 outras espécies que são utilizadas para arborização, como a gente pode falar do Uchi, do Pau Preto, o IP, o IP Mirim, IP Amarelo. Então, nós temos uma quantidade grande de árvores que são adequadas para arborização urbana, trazendo os mesmos benefícios que a mangueira. Agora, a gente tem um outro problema também que é causado por algumas árvores na cidade, que é a destruição de algumas calçadas, não é? A SEMA também lida com essa questão? Sim. Dentro dos aspectos que são observados no monitoramento dessas árvores, nós observamos elevação de calçada, ataque de cupins, ocacidade, dentre outros problemas que possam surgir. E em caso de haver qualquer risco aos munícipes, aos transeuntes, essas árvores são retiradas para que possamos colocar outras no local. Agora, é muito importante a participação da sociedade dentro desses cuidados. Então, por exemplo, nós recebemos denúncias diárias de munícipes que fazem, que tentam matar as árvores, cortar essas árvores, porque estão criando algum tipo de empecilho para a entrada ou causando algum tipo de sujeira. Inclusive, também há denúncia de colocação de cimento no pé das árvores. É importante informar que isso não deve ser feito, porque você causa, inclusive, riscos de queda, de tombamento. Uma vez que você estrangula essa árvore, no crescimento dela, ela causará danos à calçada e podendo, inclusive, vir a queda, a tombar. Então, inclusive, essas denúncias também podem ser feitas no site da Secretaria, onde nós averiguamos e em caso de constatação e confirmação, que a pessoa que ocasionou esse dano poderá estar passível de receber uma multa ou um alto de infração. Uma pessoa que realiza a poda por conta própria ou tem uma atitude como essa de colocar cimento na raiz das árvores, ela sofre alguma sanção do poder público? É caracterizado como crime. Compete ao poder público fazer ou ao poder público ou com a orientação do poder público. Então, por isso, é importante que toda e qualquer intervenção na arborização de Belém seja informada à Secretaria previamente para que possamos conjuntamente fazer essas ações que são benéficas para a cidade. Agora, só para a gente lembrar, a gente tem o site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aparecendo na nossa tela. Então, só para relembrar, por favor, secretário, a pessoa pode entrar no site, clicar no botão e fazer uma solicitação? Uma comunidade inteira, por exemplo, de um bairro, de uma rua, pode fazer esse tipo de solicitação? Pode fazer. Através do site, você pode fazer denúncias de irregularidade, você pode fazer solicitação de poda, bem como manifestar interesse de plantio de árvores no logradouro público. Então, se você quer plantar uma árvore na frente da sua casa, você pode, através do nosso site, manifestar esse interesse para que possamos enviar uma equipe até o local e definir conjuntamente o melhor local, a melhor espécie, como proceder para garantir essa arborização. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra a você que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe que o WhatsApp é o 98802-3444. Obrigado, Patrícia. Obrigado, secretário. O Acre vacinou 89,4% do público-alvo na campanha de vacinação contra a paralisia infantil ocorrida entre os dias 15 e 31 de agosto, segundo o balanço do Ministério da Saúde. A meta mínima era vacinar 69,7 mil crianças ou 95% de todos que deveriam receber a dose. E, de acordo com o Ministério, o Acre está no grupo dos 12 estados brasileiros que não atingiram a meta ao lado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará, Tocantins, Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e o Distrito Federal. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou reportagens. Basta enviar mensagem para o nosso WhatsApp 988023444 e você ajudará a produzir o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do atendimento da Polícia Civil do Pará que está fora do ar devido à manutenção no sistema de dados. Pela internet, são oferecidos os serviços de delegacia virtual, antecedentes criminais online e agendamento eletrônico da carteira de identidade. Eles estão fora do ar temporariamente. A orientação da Polícia Civil é que os usuários procurem atendimentos presenciais nas delegacias, no caso dos registros de boletins de ocorrência e em postos de identificação com atendimento por ordem de chegada, como o Centro de Atendimento ao Cidadão da Assembleia Legislativa e o Núcleo de Atendimento ao Cidadão na Câmara Municipal de Belém. Enquanto o serviço online estiver fora do ar, a Polícia Civil disponibiliza atendimentos presenciais em mais postos de identificação para a emissão de carteiras de identidade em toda a cidade, com locais e horários a serem divulgados no portal institucional da Polícia. E voltamos a falar sobre o Alzheimer que tem o seu dia de conscientização nacional hoje e a associação aqui no Pará fará uma programação especial para marcar este dia. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, para falar um pouco mais sobre o trabalho da Abraz e também a programação especial para este mês de setembro, está aqui ao meu lado a Marta Trindade que é presidente regional da Abraz. Obrigada, Marta, por conversar conosco. Para a gente começar, qual a importância de fazer a conscientização da população sobre o Alzheimer? A importância é que a população precisa saber que é uma doença que existe de fato. O Alzheimer hoje é uma doença considerada a doença do século por muitos especialistas e hoje as famílias um número enorme de famílias tem sempre alguém com Alzheimer e não sabe como lidar como tratar essa família que doença é essa não tem informação e consequentemente elas sofrem e fazem com que o outro sofra. Então, nesse sentido é fundamental que haja uma conscientização da população sobre realmente o que é esta doença. E a família, por outro lado, como é uma mudança gigantesca na rotina de vida ela não sabe como agir ela não sabe como lidar ela fica perturbada ela entra em crise ela desestrutura outras se estruturam mas a grande maioria se desestrutura então a informação hoje ela é fundamental então é muito importante que você tenha conhecimento e a Bras como lida diretamente com cuidadores familiares nós temos cuidadores nós temos profissionais que tem uma relação com a prática e levar a teoria aliada a prática ela é fundamental a importância. Agora Marta como é que a Bras trabalha em relação a isso para levar o bem-estar aos cuidadores e também aos pacientes de Alzheimer? Olha, nós temos o nosso grupo de apoio que é o nosso grande carro-chefe o grupo de apoio é onde as pessoas que lidam que cuidam familiares cuidadores formais e não formais eles têm a oportunidade de expressarem o que realmente sente com relação à doença quando cuida porque no espaço quando você cuida você sente todos os sentimentos possíveis com relação àquela doença é de raiva é de bargane é de desespero é de negação é de tudo isso então no grupo de apoio que é o nosso grande carro-chefe onde a gente lida com os cuidadores diretamente com os familiares é onde ele pode dizer eu não aguento mais eu sinto isso e expressar seus sentimentos e lá ele vai reconhecer que existe um número de pessoas que tem a mesma situação ou até pior que a dele nós temos o nosso projeto quarta de conversa na nossa quarta de conversa na quarta-feira é que é quarta-feira dia 30 nós vamos ter uma doutora que vai falar sobre cuidados paliativos quem é que pode ter acesso aos cuidados paliativos é só aquele paciente que já está numa fase terminal ou é aquelas pessoas a família que também precisa de cuidado paliativo aquele também que cuida e que já tem também o cuidado paliativo então nessa quarta-feira dia 30 nós vamos ter às 16 horas num espaço onde a gente frequenta o nosso grupo de apoio ali na 3 de maio no Tropical Center no Térreo às 16 horas nós vamos ter uma palestra também para a sociedade de um modo geral para os médicos para os profissionais de um modo geral essa palestra aqui é também informativa tá certo então obrigada Marta pelas suas informações então fica aí uma dica para a população se conscientizar sobre a doença de Alzheimer Marcos é com você e vamos homenagear Belém seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade nosso WhatsApp é o 9 8802 3444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você nosso WhatsApp é o 9 8802 3444 e Patrícia Nascimento já está aqui para mostrar as fotos enviadas é isso mesmo Marcos nós temos muitas fotos para mostrar fotos enviadas de vários pontos turísticos aqui da cidade de Belém a gente agradece a sua participação você que tem enviado mensagens sugestões de entrevistas de reportagens muito obrigada pela sua interação com a gente aqui vamos começar então com a foto da Aline Aline o Dijassi e o Júlio César no Mangal das Garças olha aí a família reunida provavelmente no passeio de domingo no Mangal das Garças um dos principais pontos turísticos que a gente tem mostrado aqui no nosso no nosso Nazaré Notícias os Guarás lá atrás vamos para a segunda foto que é da Arlene do Júnior e do Matheus no Museu Emílio Guilde museu também que é além de um parque isobotânico aqui na nossa capital é uma importante instituição de pesquisa científica em várias áreas aqui na nossa capital que é referência inclusive no nosso país vamos agora para a terceira foto que é do Haroldo Santos lá na Praça Santuário à noite a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré toda iluminada nesse período do Sírio de Nazaré a Basílica passa a ser um dos principais locais também aqui da nossa cidade além de ser uma igreja uma paróquia um ponto de um local de evangelização é também um dos principais pontos visitados pelos turistas e pelos belemenses a próxima foto é da Dona Margarida a Dona Margarida é quem está de azul aí na foto e é na ilha de Mosqueiro olha aí também um local um dos locais preferidos aqui para passar o final de semana para ir à praia é a ilha de Mosqueiro a próxima foto também é de Mosqueiro é o Andrew e o Enzo olha aí os dois se divertindo na praia de Mosqueiro a próxima foto é da família do Caco Barros Caco Barros nosso colega de profissão radialista e essa aí é a família do Caco Barros a esposa e o filho do Caco Barros a próxima foto está a família completa Caco Barros a esposa e o filho no portal da Amazônia também no portal o Everton olha aí a foto do Everton aqui na tela da TV Nazaré a próxima foto é do Guilherme Miranda na Estação das Docas o Guilherme Miranda na Estação das Docas vamos para a próxima e o Ronaldo no Hangar o Hangar Centro de Convenções ali na parte central provavelmente do Hangar em frente ao Hangar em frente ao Hangar na verdade a próxima foto é da Juliana no Jurunas do Jurunas a Juliana que é do bairro do Jurunas e a foto é num shopping de Belém olha aí a foto da Juliana que linda posando aqui na tela da TV Nazaré tem uma outra foto de outra Juliana também na Ilha de Mosqueiro mais uma foto da Ilha de Mosqueiro hoje aqui no Nazaré Notícias e é também a Juliana a última foto desse bloco é do Júlio César no Mangal das Garças olha aí o Júlio César fazendo um legal pra nós aqui da TV Nazaré pronto Marcos daqui a pouco a gente volta mostrando mais fotos dos nossos telespectadores e em Altamira representantes do governo federal e da Caixa Econômica se reuniram para mediar o problema das famílias que desabrigadas ocuparam as casas do programa Minha Casa Minha Vida as casas ficam na verdade na zona rural de Vitória do Xingu a reunião contou com representantes do Ministério das Cidades Secretaria da Presidência da República representante da Caixa Econômica Federal e representantes do MAB do lado de fora uma multidão aguardava as decisões e possíveis soluções apresentadas pelo governo federal e pela Caixa para o problema gerado pela ocupação de casas do programa Minha Casa Minha Vida por famílias desabrigadas o primeiro objetivo da Caixa é sensibilizar as pessoas para uma desocupação amigável percebendo que é o melhor para todos é que o empreendimento seja concluído as pessoas invadidas o empreendimento as casas não têm a menor condição de habitabilidade saneamento etc e existem pessoas que efetivamente estão esperando por essas casas que são sendo cadastradas pela própria Prefeitura no programa Minha Casa Minha Vida e que devem ser beneficiárias disso então o melhor no momento é que as pessoas permitam que o empreendimento seja concluído os beneficiários das casas é um processo de seleção de acordo com o programa o programa estabelece de prioridades que é feito pela Prefeitura nossa intenção é encontrar uma saída negociada porque há uma liminar nós fomos informados teve uma reunião ontem chamada pelo juiz federal uma liminar que deve tirar as famílias até dia 10 se tem outras áreas nós temos que discutir prefeitura ver onde tem área e se temos caminhando no possível novas formas de moradia mas isso requer que a gente tome essa decisão de forma bem 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 tranquila o governo aposta fazer um acordo de não ter desocupação pela polícia porque não convém eu acho que não seria a melhor forma a ocupação das casas ocorreu no final do mês de maio por famílias que haviam sido desabrigadas da área do pajé depois de um processo de reintegração de posse no início eram apenas 60 famílias mas outras pessoas souberam e resolveram ocupar as moradias ainda inacabadas na reunião foi debatida a necessidade dessas famílias onde estão incluídos muitos atingidos pela obra da usina hidrelétrica de Belo Monte vai ser feito um cadastro das famílias e esse cadastro das famílias vai ser passado a limpo para ver quais famílias se enquadram nos critérios e a partir daí se criar uma mesa de negociação com o governo federal na perspectiva de resolver definitivamente o problema das moradias uma nova reunião deve ser feita com os representantes do governo federal e a Norte Energia para resolver a questão dos atingidos que ainda não foram cadastrados ou que estão dentro da cota e foram reconhecidos recentemente até hoje as famílias não tem uma decisão se vão ser atingidas se vão ser retiradas ou não tem um boato de um engenheiro que foi na comunidade e falou que todas as famílias vão sair são mais de 300 famílias então ficou do governo federal cobrado a Norte Energia uma posição definitiva e na segunda-feira tem uma reunião para apresentar essas famílias qual o planejamento que a empresa tem de remoção dessas famílias caso isso que o engenheiro falou lá seja verdade ainda tem um grande processo que a Norte Energia não quer reconhecer só no MAB nós temos uma lista de mais de 70 famílias e que nós achamos que todas as famílias têm direito à moradia então é um processo que é longo a Norte Energia já ameaçou as famílias que vão usar a ordem judicial para limpar a área e nós vamos continuar mobilizados para não deixar que nenhuma família dessa saia sem ter o direito à moradia que é um direito que é sagrado a sociedade permitir que a Norte Energia está fazendo com sua população é um problema que nós vamos levar para o futuro nós tínhamos a possibilidade de ter aqui um município sem déficit habitacional e me parece que isso não vai acontecer indenizações 10, 15, 20, 30 mil que a Norte Energia paga é só protelar um problema que hoje já existe que é da falta de moradia e amanhã essas famílias vão estar em área de risco ou ocupando áreas de particulares novamente então isso é muito grave nós temos que pensar com o futuro o povo tem direito à moradia e não pode ser tratado dessa forma e você acompanha ainda nesta edição Fundação Nazaré de Comunicação lança a campanha pelos 400 anos de Belém professores e alunos de Altamira reivindicam contratação de novos docentes conheça a história de uma romeira que há 17 anos acompanha o Círio na Corda voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre Belém um olhar positivo e muitas vezes ufanista sobre a cidade a Fundação Nazaré de Comunicação lançou uma campanha pelos 400 anos um presente para a capital paraense a campanha Boas Práticas geram qualidade de vida de um presente para Belém é uma iniciativa da Fundação Nazaré de Comunicação a campanha é um envolvimento da Arquidiocese de Belém com todos os eventos que acontecem pela cidade com o intuito de homenagear Belém nesses 400 anos durante a apresentação da campanha diversos setores da sociedade bem como comunidades organismos e pastorais da igreja se fizeram presentes para mostrar suas ações que são divulgadas pelos veículos que compõem a Fundação Nazaré de Comunicação rádio portal jornal impresso e televisão as ações continuarão sendo divulgadas com a intenção de somar forças e dar a Belém uma programação diferenciada no dia 12 de janeiro de 2016 bem como mostrar que uma sociedade unida pode fazer mais por todos 140 urnas eletrônicas foram disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Macapá e serão usadas na eleição para conselheiros tutelares da cidade a eleição será realizada no dia 4 de outubro com a participação de 86 candidatos a votação vai acontecer em 20 escolas de Macapá no horário de 8 da manhã às 5 da tarde podem votar eleitores que estão regularizados junto ao TRE o pleito ocorrerá simultaneamente em todas as cidades do Brasil e escolherá 5 membros titulares e 5 suplentes para cada conselho tutelar os 10 conselheiros e os suplentes serão empossados em janeiro de 2016 para um mandato de 4 anos começam hoje as inscrições para o segundo semestre do projeto violoncelo em grupo na escola de música da Universidade Federal do Pará Marcos ao todo são ofertadas 24 vagas os interessados devem fazer inscrição até essa terça-feira dia 22 o projeto de violoncelistas é coordenado pelo professor doutor Auro de Freitas do total de vagas 14 são reservadas para alunos convencionais 4 para alunos que possuem algum transtorno de atenção e 4 para portadores de dislexia esse projeto pretende atender crianças e adolescentes de 9 a 14 anos oriundos da região metropolitana de Belém Larissa Cristina para o Nazaré Notícias e 24 vagas estão disponíveis gratuitamente gratuitamente e os interessados têm até amanhã para se inscreverem e agora vamos falar de educação superior de amanhã até 8 de outubro a Universidade do Estado do Pará estará com as inscrições abertas para o processo seletivo 2016 que ofertará 1.710 vagas nos cursos de graduação as inscrições são feitas exclusivamente via internet o CPF é o documento obrigatório do preenchimento do formulário além de o endereço de e-mail e você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Música Música Em Capanema município do Pará terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e sem possibilidades de chuvas a temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 31 no município de São Luís no estado do Maranhão o dia será de sol com poucas nuvens o clima se manterá estável a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 30 graus em Lábria no estado do Amazonas o dia será de muitas nuvens com chuvisco durante todo o dia a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 34 Música 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 E vamos voltar a falar sobre Altamira professores e alunos da rede estadual de ensino protestaram em frente a décima unidade regional eles cobram do estado a contratação de professores na frente da décima unidade regional de ensino os estudantes traziam cartazes pedido por uma educação de qualidade as escolas estão sem professores substitutos desde o início do ano em algumas como Polivalente houve até cancelamento de jogos esportivos por falta de educador físico um documento assinado pelos estudantes contendo as pautas de reivindicação foi entregue a décima URI O professor já devido as péssimas condições de trabalho e tudo mais acaba adoecendo por um motivo ou por outro adoece aí entra de licença quando não é licença maternidade é uma licença especial e no caso da licença especial você entra com antecedência de dois a três meses justamente para a administração se organizar e contratar um substituto infelizmente o que acontece na prática o professor sai a turma fica um mês dois meses sem professor o professor volta dá licença e segue fica o buraco lá fica o prejuízo e o que os alunos estão fazendo aqui hoje é tentando fazer uma pressão política para que eles não tenham esse prejuízo para que a Seduc contrate professores A pauta também pedia por climatização das salas de aula A Norte Energia está concluindo a reforma da escola e a única coisa a contrapartida que o governo se comprometeu ano passado foi a climatização e como na reforma o tipo de aparelho lá vai ser usado é central de ar não é mais aquele ar condicionado tipo janela onde tinha não tem mais como usar então está no ventilador mas está insuportável e quem sofre com a falta de professores são os estudantes muitos deles já estão concluindo o ensino médio e se sentem despreparados para enfrentar o vestibular os prejuízos são incontáveis por muita falta de professores como eu lhe disse pelo menos uma sala falta pelo menos um professor na minha turma faltam seis então infelizmente a gente está vendo um prejuízo enorme por conta do ENEM que está chegando por conta do PRIZE para quem vai fazer o PRIZE e por muitos outros vestibulares terceiro ano está ingressando numa faculdade e até agora não teve uma aula de geografia não teve uma aula de história e educação física polivalente hoje tem quadro mas não tem professor de educação física então é isso uma das coisas que está acontecendo nas escolas estou aqui como pai de aluno os meus filhos eles estudam na escola e o prejuízo já está colocado certamente no final do ano não vai ter como fechar essas notas nossos meninos estão aí prestes a fazer o ENEM e infelizmente o Estado por sua vez não está garantindo aquilo que é de sua obrigação então como pai eu estou muito preocupado e ao mesmo tempo eu quero conclamar convocar todos os pais para que eles se atentam nessa situação para que os pais se apercebam da gravidade que está tendo no que diz respeito a falta de conteúdo de professores para seus filhos depois de receber as cobranças das escolas a coordenadora de educação disse que encaminhará as solicitações ao governo do Estado pedindo providências infelizmente a gente vem para cá fazer a pressão política mas sabe que aqui não se resolve praticamente nada administrativamente financeiramente que eu não sei vai para Belém e a informação que nós tivemos aqui é que para algumas disciplinas já tem contratos aí mas a escola polivalente pelo que ela citou não está contemplada poucos professores e no caso dos professores de licença não foi dado resposta satisfatória o Instituto Carlos Gomes comemora 120 anos de história alunos professores e funcionários promovem uma semana em homenagem ao maestro que dá nome à instituição Larissa Cristina tem mais informações Marcos desde a última semana o Instituto Carlos Gomes está em festa para comemorar esse aniversário 120 anos é mais do que especial o professor Felipe Andrade coordena essa programação e está aqui com a gente professor primeiro é importante a gente falar um pouquinho a história do conservatório é um dos mais antigos em existência ainda no Brasil o conservatório está completando 120 anos 120 anos para uma instituição pública no Brasil não é uma coisa fácil quer dizer você vê a importância e a importância dele desses 120 anos em manter viva uma chama que começou na bela época quando o Belém realmente estava tendo uma grande uma grande desenvolvimento tanto tanto econômico como social como cultural e ele surgiu disso e se manteve durante esses 120 anos obviamente com altos e baixos mas ele se manteve e ele manteve essa chama do amor à música presente nesses 120 anos E professor no decorrer desses 120 anos como é que a gente pode entender a estrutura do Carlos Gomes hoje o trabalho que se mantém as atividades que seguem até hoje O conservatório surgiu como uma escola de música exemplar tinha todos os instrumentos porque nós tínhamos orquestra dentro do conservatório nós tínhamos ópera no teatro e precisava de músicos para isso nós tínhamos um currículo completo no Instituto do Carlos Gomes Uma outra fase em que ele teve um crescimento imenso porque foram trazidos músicos do leste europeu que estava a queda do regime comunista no leste europeu estava se processando e houve a oportunidade de trazer esses músicos para Belém e esses músicos começaram uma nova etapa nessa instituição que hoje reflete em 2000 cerca de 2000 e tantos alunos Agora professor para comemorar toda essa trajetória nesses 120 anos a programação de aniversário iniciou semana passada segue até essa quarta-feira fale um pouquinho nós imaginamos uma semana de programação mostrando tudo o que se faz aqui dentro já fizemos recital com a percussão com flauta e agora esta semana nós temos ainda hoje um recital de canto que agora também tem uma em função dos festivais de ópera dos concursos de canto tem uma classe muito grande hoje tem um recital que tem canto amanhã temos uma palestra com o doutor Habib Habib Fraia que vai falar sobre a medalha que a medalha dos 120 anos foi cunhado uma medalha especial para comemorar esses 120 anos ele vai falar sobre essa medalha e sobre outras histórias que estão em torno desta medalha e à noite temos também outra vez recital às 18 horas a gente encerra na quarta-feira com a banda sinfônica que também é um dos grandes agora espelhos do conservatório porque mostra todas as classes de instrumentos de sur professor agradeço pelas suas informações a gente aproveita para ressaltar Marcos que dentro dessa programação especial de aniversário também existe um momento religioso especial com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui na sala Héctor e Bose direto na sede do Carlos Gomes que fica localizada aqui na avenida Gentil Bittencourt em Belém agora eu volto aí no estúdio é com você e vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem como a gente fala é só mandar e enviar fotos pelo nosso WhatsApp 988023444 a Patrícia está aqui novamente para mostrar as fotos a gente lembra você que você pode também enviar fotos do seu bairro da sua rua do local onde você mora envia fotos dos principais locais que você gosta aqui na nossa cidade vamos continuar então vendo as fotos que nos foram enviadas a foto da Lia Priante olha a foto da Lia Priante é uma foto da Orla de Belém no entardecer está aí uma visão também muito bonita não é fotografia também muito bonita vamos para a próxima foto que também é de um pôr do sol é a foto da Marlise na ilha de Mosqueiro olha aí a Marlise na ilha de Mosqueiro nós já mostramos hoje aqui outras fotos também da ilha de Mosqueiro a próxima foto é da Miss Lene no portal da Amazônia é um horário muito bonito não é Marcos para fazer uma fotografia o final da tarde esse horário também é o início da noite a próxima foto é da Raimunda Paiva e é uma foto não olhei a dona Raimunda então na foto aqui na tela da TV Nazaré com o mercado do Veiro Peso ao fundo a feira do Veiro Peso na verdade a dona Raimunda ela foi daqueles passeios que tem em frente a Orla de Belém e tirou essa foto é verdade um passeio ali na Baía do Guajará então vamos para a próxima foto é a foto da Tatiane na ilha de Cotijuba Tatiane e os amigos a família ali atrás na ilha de Cotijuba a próxima foto é da Orla de Coraci olha o Thomas aí na foto na Orla de Coraci que é também um ponto turístico um local para a água de coco para o final de tarde aqui na região metropolitana de Belém agora nós vamos ver outras fotos que são de outros lugares outros municípios que também foram enviadas para nós vamos lá ver as fotos a foto de a Juruteua foto de a Juruteua do Álvaro e do Gabriel a Juruteua ali perto ali no município de Bragança na região nordeste do estado a próxima foto é de Parinti Parintins no Amazonas no estado do Amazonas quem mandou a foto foi o Arnúbio Tavares são duas fotos vamos ver a próxima foto de Parintins também foi mandada pelo Arnúbio Tavares muito obrigada a participação de vocês de outros estados de outras cidades aqui da região amazônica vamos ver agora uma foto dos lençóis maranhenses olha aí o Breno e o Cauã na foto no estado do Maranhão um ponto turístico ali do estado do Maranhão a próxima foto é da Daniele e é da cidade de Breves na região do Marajó outra foto de Breves é a foto da Débora olha aí a Débora na cidade de Breves provavelmente no Igarapé por ali que é também um programa bem típico aqui da nossa região a próxima foto também na ilha do Marajó na praia de Joanes Jéssica Amaral na praia de Joanes a próxima foto é de São Miguel do Guamá da Larissa olha a Larissa aí na foto no município de São Miguel do Guamá a próxima foto é do Nick Barros no município de Colares também aqui na região nordeste do estado próximo ali ao município de Vigia de Nazaré a Nick Batista na foto que foi tirada no município de Colares e a última foto de hoje é de Santarém olha aí a Vânia na cidade de Santarém a Vânia e mais uma pessoa um amigo provavelmente na cidade de Santarém muito obrigada pela participação de todos todas as segundas e sextas-feiras a gente vai mostrar as fotos que foram enviadas para o nosso WhatsApp então na próxima sexta-feira a gente mostra mais fotos Obrigado Patrícia Mar de 7 mil devotos acompanham a procissão do sírio de Nazaré na corda um dos principais símbolos da festa vamos acompanhar a história de uma romeira que há 17 anos participa da grande festa de devoção caminhando junto à corda A corda do sírio é um dos símbolos mais expressivos da grande festa de devoção paraense muitos fiéis acordam bem cedo para garantir o seu lugar como é o caso de Liliane que tem 31 anos e desde os 14 acompanha a procissão na corda Foi com 14 anos em promessa aquele amor desde pequenininha vem da minha mãe família meu pai quando eu era pequena sempre me levou no sírio desde criança via da passagem quando chegou nos meus 14 anos eu desde criança comecei a ver as pessoas na corda naquele momento de fé aquela coisa eu ficava impressionada aí quando eu cheguei nessa idade aos 14 anos eu falei se eu vou na corda nós assim ela vai me dar força aí meu pai não vai aguentar não eu vou eu vou fazer a promessa e vou e fui quando eu fui aí eu fiz minha promessa ela me deu a graça e foi meu primeiro ano na corda com 14 anos durante 17 anos Liliane pode acompanhar inúmeras histórias mas uma em especial ficou marcada eu acho que eu sinto falta no momento que no início o padre Luciano que desultênia né no momento que marcou eu sinto falta que na hora que a gente dobra ele sempre estava lá fazendo aquela homenagem e dando aquela força viva, viva então foi o momento que eu via os olhinhos dele cheios de lágrimas chorando muito o amor por Nossa Senhora de Nazaré é o que dá forças e motivação para que a Liliane possa continuar acompanhando o sírio todos os anos na corda hoje eu falo que é realmente é só para agradecer mostrar o meu amor que ela sempre me dá né então nos meus logo no início foi promessa e agora não é só em agradecimento são 17 anos indo na corda e o momento simboliza a renovação da fé para mim é a minha renovação com ela a minha força do meu amor em agradecimento porque tudo que eu peço para ela ela me ajuda eu peço com fé então eu vou na corda para agradecer né para agradecer e que ela nunca nunca me deixou assim nos momentos de dificuldade momentos de luta em todos os todos os sentidos da minha vida Nossa Senhora sempre está na frente então é momento assim de muita muita força né e coragem que a gente tem que ter né senão a gente deixa e fica só acompanhando mas não a gente tem que perseverar vamos viva viva aquele momento viva né que todo mundo gritando nossa muito bom mesmo Nossa Senhora de Nazaré tem um significado especial na vida da Romeira ela significa tudo e nas minhas orações ela é tá na frente a gente tá em tonia principalmente com Deus né o Jesus Eucarístico Jesus pra mim é maravilhoso então não é porque nós estamos de joelho que a gente vai estar adorando nós estamos em sintonia claro primeiramente com Deus né com o nosso paizinho que é Jesus Eucarístico eu tenho amor profundo porque ela sim tem uma poderosa intercessão que através dela a gente chega ao ao filho né então eu falo mãe através eu sei que a senhora tá no céu então que a senhora me dê essa graça chega com o papai do céu me dê essa graça aí ela me ajuda desde 2010 Liliane desenvolve um trabalho com a pastoral da acolhida e diz que todo esforço é gratificante a pastoral da acolhida é é um momento assim que eu falo também é o amor ao próximo eu falo que é o amor ao próximo porque chegar aquele povo caminhando não sei quantos quilômetros chegar com o pé todo cansado ferido e quando chega no momento na frente da basica ele se ajoelha e agradece chorando pra mim já já basta meu trabalho tá ali se doando os preparativos para a realização de mais um sírio já começaram e o sentimento é diferente em cada edição a cada ano é uma emoção diferente um amor diferente a aproximação dela a gente sente no sírio aquele amor dela eu falo que eu não vou aguentar chegar até o fim ela nos dá força e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para o nosso whatsapp aliás envia mensagem para o nosso whatsapp o número é 988023444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook